Estava eu ali na porta, triste e desanimado, esperando minha encomenda dos Correios chegar, quando de repente... Correio! Minha encomenda veio voando, literalmente. Levei um baita susto. Nossa! Minha alça de mira chegou! Vou mostrar para a rapaziada. Essa alça de mira, pessoal, eu comprei para poder melhorar minha Joninha, e fiquei muito feliz quando vi essa super dica no canal do Brother Márcio Pessoa, um canal muito bom, que explica muito bem e dá várias dicas, assim como o do Brother Ricardo, que também vem explicando várias coisas sobre carabina de pressão, ok? Eu vou estar deixando o link dos canais deles na descrição do vídeo, ok, pessoal? E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva também, não deixe de dar um like, tá, pessoal? É muito importante para que o YouTube compartilhe este vídeo com outras pessoas, ok? Eu vou pausar o vídeo, pessoal, para estar colocando a alça de mira, e assim que terminar, eu volto para mostrar se deu certo, beleza? Vamos lá! Pessoal, então, deu certo, ficou muito bom, eu ainda não ajustei, ok? Era mais para mostrar que deu certo na Rossi Jones da terceira geração, certo? Eu estarei testando ela assim que ajustar certinho, e mostrarei nos próximos vídeos, eu efetuando disparos com a nova alça de mira da CBC, ok? E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do Cavale 13, espero ter ajudado e que tenham gostado, ok? Não se esqueçam de deixar o like, muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho